Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. A partir de hoje, estamos ao vivo, não só para todo o Brasil, mas também para 66 países, nas Américas, África e Europa, pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.tvnbr. Participe! Hoje nós vamos falar de justiça comunitária. Está sendo instalada, na estação do teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a primeira casa de direitos permanente na cidade. O projeto, articulado pela Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, será levado a todas as comunidades integradas pelas unidades de polícia pacificadora, as UPPs. Defensoria pública, expedição de documentos, informações sobre direitos trabalhistas, juizados especiais, ouvidoria do Ministério Público, mediação de conflitos e núcleos de justiça comunitária são alguns dos atendimentos que serão oferecidos. Que experiências existem de justiça comunitária no país e como funcionam? Quais as ações e os desafios para promover o acesso à justiça e a efetivação de direitos à população de baixa renda? Vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição do vídeo Justiça Comunitária, de Caco Schmidt, que mostra uma experiência em Porto Alegre e também no Distrito Federal. São nossos convidados no programa de hoje, Marcelo Vieira, Secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, e Pedro Strozenberg, especialista em mediação comunitária. Obrigada pela presença de vocês, boa noite. Boa noite, Lúcia. Vamos então ao vídeo. E aí, meu? O que é que tá pegando? Ah, tô aqui pensando. Onde é que tá essa justiça, meu? Ué, no mesmo lugar de sempre, lá pro lado dos ricos, olha. É, cada vez mais eu me convenço disso. É? Tá, desembucha, desembucha. O que que aconteceu? Ah, nada. Deu uma confusão lá perto de casa, briga de vizinho, que acabou tudo na delegacia. Ah, grande novidade. Pro pobre é só a justiça penal. Eles acham que todo mundo na vila é marginal. É, na vila, quando o Estado aparece, ou é polícia ou assistente social. Aham, quando não é o pessoal do crime que fica ditando regra pra comunidade. Não tem jeito, meu. Vai ser sempre assim. É, mas um dia tem que mudar. Não pode ficar assim pra sempre. Ai, ai, ai. O que que eu vou te dizer? Eu posso dizer que essa situação existe em muitas comunidades. Mas uma luz no fim do túnel está surgindo. É a justiça comunitária. Eita, luzinha forte. É? E vai sobrar pra nós. Lá vem novidade. É novo, sim. Mas justo e bom. E pode melhorar a vida de vocês. Mas eu nunca ouvi falar dessa justiça comunitária. Mas o que que é isso? É a justiça feita pela comunidade, na comunidade e pra comunidade. A justiça comunitária é uma nova forma de se fazer justiça. É a gente levar pra própria comunidade o direito deles decidirem a sua própria vida. É dar pro cidadão a oportunidade de gerir os seus próprios conflitos com a autonomia. Ué, e o poder judiciário? Onde fica? A justiça comunitária é um complemento do sistema oficial. A comunidade constrói seus próprios caminhos pra realização da justiça. E isso devolve ao cidadão a capacidade de resolver os seus conflitos com autonomia e sem depender do Estado. Pros ricos tem tribunal. E nós, os pobres, temos que resolver nossos conflitos? Boa questão. De tão boa eu vou deixar a própria comunidade responder. Hoje acreditam que a justiça é só para os ricos, que não é para os pobres. Os pobres é que sempre são condenados dentro dessa lógica. Nós acreditamos que nesse processo em que a pessoa encontra um ambiente onde pessoas estão dispostas, uma equipe técnica qualificada, com mediadores qualificados que vão ajudar de novo as pessoas a dialogar sobre seus problemas, nós estamos dando assim uma contribuição muito importante. O normal hoje é que as pessoas sempre deleguem a resolução dos seus conflitos para a justiça, para um terceiro. E a gente procura, está procurando instituir essa cultura de que as próprias pessoas resolvam os seus problemas. Porque quem está envolvido no conflito é quem pode saber o melhor resultado. As pessoas precisam resgatar o seu papel, o que elas têm que fazer por elas. E não devolver ou para o juiz ou para o Estado, enfim, a responsabilidade de condução da vida delas. Eu acho que é um resgate da autonomia, não um paliativo de política de pobre e deixar aqueles que se entendam. Mas como é que funciona essa justiça comunitária? É a capacidade da comunidade falar, olhar nos olhos, enfrentar os problemas através da mediação comunitária. É quase uma autogestão. E onde é que entra a mediação? A mediação é fazer com que as pessoas que estão ali conversando entrem no comum acordo e achem a melhor solução para eles. Se a comunidade conseguir chegar nesse entendimento de ter forças para resolver o problema dentro da comunidade, isso aí vai ser um ganho. Ela é gratuita e não é forçada. As pessoas vêm espontâneas daí. E o que é dito na mediação fica ali mesmo. É confidencial. Pô, e se eu tiver um conflito com alguém e eu quiser fazer uma mediação, como é que eu faço? Olha, a gente trabalha aqui com a questão da visão positiva do conflito. O conflito como inerente às relações humanas. Então ele sempre vai existir, vai estar presente. É verdade. No convívio diário, é natural diferença de opinião e interesse. O problema é quando as pessoas não conseguem lidar de uma maneira positiva com o conflito. Tá, isso eu sei. Mas sempre que eu encontro esse cara da briga... Briga não! E conflito! Tá, mas se tem conflito, o que a pessoa faz? A pessoa chega, ela passa por um acolhimento, onde ela vai falar o problema dela. A gente vai avaliar se esse problema pode ou não ser mediado. Em caso de positivo, a gente explica. Olha, nós temos aqui o serviço da mediação, onde a gente tenta resolver as situações pelo diálogo. Ela aceitando e a gente observando que ela tá bem pra poder ir, a gente entra em contato com a outra parte. Chama. A mesma pessoa que fez a pré-mediação dela faz a pré-mediação da outra pessoa. Aquela pessoa também aceitando, a gente marca a mediação. E quem faz essa mediação? São pessoas da comunidade, das diferentes vilas. E aqui na Lumpim, nós temos uma região que comporta um conjunto enorme de vilas. Nós temos, ao fundo aqui, uma rede de instituições e organizações que dão conta de uma teia de relações. A maioria dos mediadores são lideranças comunitárias, são pessoas conhecidas nessa comunidade, que já fazem parte, atuam nos movimentos sociais, na rede da comunidade. A função dos mediadores é estar fazendo o elo entre o núcleo de justiça com a comunidade. As pessoas acabam criando um elo de confiança contigo, elas acabam fazendo uma troca. Ah, é a Ana, a Ana tá ligada a tal coisa. É comigo que eles vêm em conversa, naturalmente acabam vindo me perguntar as coisas. Eu não vejo muita dificuldade, por causa que o mediador em si, ele tem mais que ouvir e tentar entender o problema do outro. A gente conhece a linguagem da comunidade, a comunidade conhece a nossa linguagem. Esse conhecimento chamamos de saber local. São os próprios moradores que conhecem os costumes e o dia a dia da comunidade. Mas uma justiça sem julgamento funciona? Existe justiça sem julgamento, sim. A partir do momento em que as pessoas conseguem dialogar e conseguem uma se colocar no lugar da outra e fazer com que o conflito se resolva de forma satisfatória para ambas as partes. Que os dois saiam ganhando. Que seja uma justiça ganha-ganha. Isso sim é fazer justiça. Através da mediação, a gente botar as pessoas num diálogo, numa conversa, pessoas que às vezes há 10 anos, 5 anos não conversavam mais, já é um avanço. Porque há sempre um processo de transformação que às vezes parece um tanto invisível, que não se possa, talvez, medir naquele momento, mas a longo prazo terá um efeito. Tudo bem, mas eu pergunto, por que minha comunidade deve ter essa tal justiça comunitária? Eu perguntaria para ti o seguinte, aqui no teu bairro, na tua vida, existem problemas, conflitos? Problemas de vizinhos, problemas de crianças, de pai que não dá assistência para um filho, ou o homem que deixou a mulher, ou crianças que estão abandonadas, ou velhos desassistidos, não existe isso. Com certeza, vamos dizer que sim, porque em todos os bairros, em toda a cidade tem, tanto na classe pobre, na classe média, até mesmo nas classes mais abastadas. Se todos eles têm, mas eles têm mais recurso para procurar o meio de resolver, aqui nós, nas classes menos favorecidas, não temos. Então nós temos que fazer o quê? Nos unirmos, mostrar para quem tem interesse em aprender, como é possível resolver todos os problemas da comunidade. Esse é um dos meios. Essa tu perdeu! Errado! Aqui ninguém ganhou e ninguém perdeu. A justiça comunitária vem para mudar essa história de ganhar ou perder. Na mediação não existe ganhador nem perdedor, né? Existe o ganha-ganha. E quem ganha ainda mais é a comunidade. Conflito resolvido reduz a violência e facilita o entendimento em relação aos problemas comuns. A comunidade tem um potencial incrível para fazer isso. As pessoas têm um potencial incrível para o diálogo, para achar soluções. Elas precisam apenas perceber que elas podem fazer isso. E aí tu pode romper com a lógica de que, bom, eu vou me desacomodar porque as coisas têm solução. Eu não vou mais ficar esperando que alguém faça por mim. Eu vou fazer por mim e pela minha comunidade. Então essa mobilização, essa força interna de se articular para que comece a mudar a partir daqui e não de fora. Mas e os mediadores? São preparados para isso? Os mediadores exercem três funções. A mediação, o atendimento formal, a animação de redes sociais e a educação para os direitos. Então eles circulam pela comunidade como agentes de mediação e quando eles estão aqui fazendo atendimento, eles são mediadores. Porque o agente, além de ele ser um mediador, ele é um agente de mediação. Ela é uma pessoa da comunidade, que atua dentro da comunidade para estar puxando essas redes, para estar organizando essas pessoas, para estar mobilizando as pessoas que têm um problema comum dentro da comunidade, para que elas possam se organizar, se mobilizar e estar buscando a solução para os seus problemas. A questão da educação para os direitos a gente faz de várias formas. Uma delas é oferecendo o serviço de orientação jurídica para a comunidade. E dentro disso, claro, a educação para os direitos. Dentro das redes sociais, dentro das escolas, dentro das reuniões de rede, das reuniões de micro-rede. Agora a gente está com um trabalho novo de mediação escolar, onde a gente vai trabalhar a questão da educação para os direitos com toda a comunidade escolar, e fazer com que a escola tente introduzir na sua forma de gestão a mediação. Olha, meu, estou entrando no clima da mediação e estou achando que já está para conviver contigo. Lá vem bomba! Não, é sério! Se tivesse justiça comunitária onde eu moro, aquela briga que eu falei, talvez não tivesse acabado na delegacia. É! E talvez nem chegasse a ter uma briga, eles podiam ter resolvido antes. Claro! Essa proposta de mediação e trabalho com as relações interpessoais em conflito é importante justamente para fortalecer e unir as comunidades em torno de outros problemas. Porque muitas vezes os conflitos roubam a possibilidade de se unir e de fazer um trabalho coletivo em conjunto. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa de ter um conflito com o teu vizinho, você começa a ver de uma maneira como já havia antes. Bom vizinho, camaradagem, boa participação humanitária, e acaba-se o processo de conflito entre eles. Ela pode ser um caminho para a harmonia da comunidade. E não é só também a reduzir a violência. A gente faz esclarecimentos para a população a respeito dos direitos, que muitas vezes são carentes de informações. Como tu, né? Já acabou a harmonia, é? Não, estou brincando. Mas se todos estiverem bem informados, vão poder exercer os seus direitos. Um aspecto inovador do projeto da justiça comunitária é de fazer uma intervenção num problema que em muitas áreas, nos nossos estados movimentos sociais, nunca tiveram uma atenção muito especial. Porque muitas vezes os focos das lutas, dos movimentos, é por moradia, por trabalho ou por terra. E o drama das relações interpessoais, da convivência humana, tem poucos mecanismos para ser trabalhado. E o nosso projeto, o Núcleo de Justiça Comunitária, nesse aspecto, ele tem um papel muito inovador, de ser uma ferramenta de poder ajudar no processo de fortalecimento das relações interpessoais e de pacificação da comunidade. Vou concordar com o Frei. Quando a comunidade trabalha em comunhão, todo mundo ganha. Eu também concordo. Essa justiça comunitária realmente traz mais justiça para a gente. E ajuda a construir uma sociedade mais justa. É isso aí, gente. Entenderam a importância da justiça comunitária? Agora é só trabalhar para que ela seja implantada aí na comunidade. Até logo. E aí 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 Bom, vamos à nossa conversa. Secretário A juiz A juiz e algumas pessoas que acreditavam que o empoderamento na sociedade ele servisse como uma porta de entrada para outros serviços, inclusive para direitos e obrigações, idealizaram e com o apoio do Tribunal de Justiça conseguiram implementar o núcleo no ano de 2000. Então, de 2000 para cá, com esse sucesso, com esse projeto pelo sendo gestado aqui no âmbito do Distrito Federal, em 2004 houve uma premiação pelo Prêmio Novare e a partir de 2007 implementamos, inserimos a justiça comunitária como uma política nacional no âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com a cidadania, o PRONAS, na linha de que não podemos resolver a segurança pública só com o combate, mas sim com a prevenção, com a pacificação e com o diálogo. Então, a justiça comunitária hoje, no âmbito do Ministério da Justiça, ela está implementada em 26 municípios, beneficiando aí 13 estados, são 20 núcleos hoje em funcionamento e 20 núcleos hoje sendo implementados. São 13 estados? Não, 13 estados. E aí a distribuição pega todas as regiões do país? São 5 regiões do país, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. É deixar o Rio de Janeiro de fora. Pois é, Pedro, você tem essa experiência de mediação comunitária lá no Rio, fala um pouco dessa experiência. Acho que esse tema de mediação é um tema que está permeando muitas rodas, muitos espaços de debate e de implementação de políticas públicas no Brasil. Tanto que a justiça comunitária tem essa força, esse elemento de juntar o tema de direitos, o acesso a direitos, o conhecimento, a divulgação e a difusão do conhecimento de direitos com uma perspectiva de interação local, de resolução local, onde os próprios atores locais são também resolvedores das suas conflitividades através da mediação. Então, nesse sentido, o justiça comunitária é uma das experiências, talvez a que mais tenha hoje êxito e institucionalidade no Brasil, com essa dimensão que o Marcelo traz, mas é uma das iniciativas importantes que o Brasil está mostrando como trabalhar com direito ou justiça e mediação. Então, nesse sentido, é uma experiência que eu venho acompanhando já há algum tempo, com a Glaucia, enfim, de outras iniciativas também, e com muita expectativa e com muita esperança de que esse caminho possa ser um caminho aproveitado, tanto pelo campo da cidadania quanto pelo campo do direito. A mediação, em geral, na sociedade como um todo, tem sido, se aposta que é um caminho para desafogar o judiciário e para ter melhores soluções. É porque o investimento é no diálogo, porque muitas vezes, e temos isso em alguns núcleos, que uma briga de vizinho acaba num homicídio, acaba num fato, num crime maior. Então, a aposta, o investimento, é que pelo diálogo possamos nos entender e entender também que o conflito é parte da sociedade. O conflito é um princípio do ser humano. Briga de trânsito, até mesmo uma situação um pouco mais delicada, que envolve um tipo penal, a gente tem que perceber que, às vezes, o nascedor daquela situação faz parte do conflito, que é natural do ser humano. Então, a aposta na mediação, a aposta na conciliação tem a ver com isso. Entender que o conflito faz parte do ser humano, mas entender também que a resolução dele pode partir das partes envolvidas. Então, é nesse sentido que a gente investe em vários segmentos da mediação e da conciliação. Agora, é importante, Lúcia, a gente perceber que, muitas vezes, e o Poder Judiciário está nos ajudando nisso, o processo, aquilo que a gente judicializa, aquela briga que eu tenho com o Pedro e que eu vou ao Poder Judiciário, que é legítimo que façamos isso, o que acontece? Muitas vezes, se põe fim ao processo, mas não se põe fim ao conflito. Então, eu vou olhar para o Pedro, que é meu vizinho, e vou ter aquela sensação de que eu ganhei na justiça, só que, muitas vezes, eu não tinha razão, ou 100% daquela razão, porque eu ganhei o processo, mas não pacifiquei aquele conflito. E como é que funciona esse projeto de justiça comunitária? A partir da solicitação de membros da comunidade, a partir de uma definição do Ministério da Justiça, passa pelos estados e municípios? Como é que são feitos? São convênios? Como é que funciona? Basicamente, a diretriz do Pronace era no sentido de implementar políticas públicas em locais ou regiões vulneráveis, com alto índice de violência, de conflitos. Então, se priorizou, nesse primeiro momento, a implementação de políticas públicas com esse viés nessas comunidades. Então, esses projetos que estão sendo implementados, que já foram implementados e que serão implementados, sempre têm essa característica de pacificação. Claro, a gente vai pacificar em situações ou em locais que tenham alto índice de violência. Lá no Rio de Janeiro, só é possível também fazer esse trabalho em comunidades já pacificadas. Isso é um critério? Não, isso não é um critério. Mas isso, evidentemente, acompanha uma política que o justiça comunitário está inserida num contexto que ele não despreza também outras ações públicas ou da iniciativa da sociedade civil, por exemplo, para poder funcionar. Então, ele combina, quer dizer, ele pode fazer uma combinação, ele pode agregar a uma política já existente ou ele pode ser um projeto formulador de uma determinada região. Lá no Rio, inclusive, está previsto para regiões com o PP e para regiões sem o PP, quer dizer, essa não é uma necessidade, mas é uma condição que seguramente favorece muito a implementação do trabalho. É muito complicado, tem locais que as pessoas vivem sob uma ditadura, ou de traficantes, ou de milicianos. Então, você conseguir entrar e fazer esse trabalho não é fácil. Sem dúvida, mas como o Marcelo disse, Lúcia, nesses lugares todos existe o conflito e o conflito é a matéria-prima da justiça comunitária. É a matéria-prima da mediação. E, inclusive, com a tentativa de perceber o conflito como positivo. O conflito é também uma expectativa de transformação. A gente vivencia conflitos pessoais, interpessoais, coletivos. E a mediação é um mecanismo, é uma ferramenta possível para que esses conflitos tenham lugar no diálogo e aí buscar a sua solução. Então, nesse sentido, a justiça comunitária, ele pode e deve estar antenado com os recursos locais, com as potencialidades locais. Secretário, e tem um papel importante tanto na redução da violência quanto na redução da pobreza? Claro, porque a justiça comunitária tem, além da capacitação dos agentes comunitários que irão trabalhar nesses núcleos, ele tem um viés muito grande de esclarecer o direito e a animação de redes. Então, o que acontece? Vai dizer para aquelas pessoas que receberão as demandas da comunidade quais são os direitos, como funciona. Elas terão informações de como funciona a rede de serviço público, aonde se pode encaminhar. Se no núcleo não tiver um serviço que a pessoa necessita, ela é encaminhada a um serviço público que tenha aquele tipo de serviço. Então, de alguma forma, você acaba contribuindo, você valoriza aquele encaminhamento na própria comunidade, mas sem dispensar aquilo que se tem fora da comunidade e alguns outros tipos de serviço. Claro que a gente sempre imagina, idealiza um dia que em todas as regiões do Brasil, em todos os bairros, em todos os recantos do Brasil afora, tenhamos os serviços básicos que uma sociedade necessita. E a ideia da implementação da justiça comunitária nesse território é exatamente isso, porque é levar o equipamento público dentro da sociedade. O que acontece hoje? Muitas vezes a população tem que sair daquela determinada região, daquele determinado bairro, daquela comunidade, se locomover, é ônibus, é trem, para chegar a algum serviço público e solicitar aquela informação. Ah, não é aqui, é em tal lugar. Então, às vezes o trabalhador... Gasta uma, duas, três vezes. Três vezes o trabalhador perde o dia de trabalho, né, Pedro? Gasta o recurso que já é... Passagem, tudo. Isso, e chegar lá às vezes não é aquela informação. Então, o núcleo da justiça comunitária implementado numa comunidade, com pessoas capacitadas, com assistentes sociais, psicólogos, advogados, vai ter pelo menos o encaminhamento ali no núcleo, na comunidade. Agora, o secretário levantou esse ponto da educação para os direitos, né? O que tem sido feito aí pela tua experiência nesse sentido de educação para os direitos e sobre a capacitação dos agentes, que também deve ser um processo bem interessante. É, não, e esse é um elemento fundamental, né? Tanto para o justiça comunitária, para outros projetos que trabalham com mediação nas comunidades, né? A Secretaria de Direitos Humanos também tem um programa como o Balcão de Direitos, que é um programa também que trabalha mediação e acesso à justiça. A Secretaria de Política de Mulheres também tem iniciativas que trabalham a questão da informação de direitos em comunidade. A Lei Maria da Penha, a Lei de Valência Doméstica. A Lei de Valência Doméstica. Então, o justiça comunitário e esses outros são potencializadores de serviços públicos. E nesse sentido, trabalham muito em rede, trabalham muito integrado. Isso é um facilitador para construir essa ponte entre o Estado, o poder público e essas comunidades. Mas ele precisa ser uma ponte de ida e vinda. Ele precisa também reeducar um pouco o próprio Estado, né? O próprio serviço que o Estado oferece. Então, nesse sentido, tem esse desafio de ser de mão dupla. A relação da Secretaria de Reforma Judiciária com os tribunais também ajuda a fazer com que os tribunais percebam a realidade dos direitos nessas regiões. A presença de um agente comunitário num tribunal de justiça, dialogando com um juiz, com uma juíza, vai também transformando a cabeça do próprio tribunal, dos próprios grupos profissionais do tribunal, para perceber o quanto, muitas vezes, o direito não chega até essas localidades. Então, acho que a Secretaria de Reforma Judiciária, Marcelo, tem esse papel duplo de poder trabalhar a educação nas comunidades, mas também a educação nos tribunais. Porque esse é um processo de dupla via. Se eles não se encontrarem, não vai também adiantar. Agora, o Pedro tocou num assunto interessante, né? Eu sou formado em direito. O que acontece hoje no discurso de direito? Os discurso de direito hoje são, basicamente, na sua maioria, com uma formação estritamente para o conflito. Então, o operador do direito, aquele que vai ser advogado, que vai ser membro do Ministério Público, que vai ser juiz, que até vai ser defensor público, ele é formado nos cinco anos da faculdade com esse viés de conflito. Se eu tenho um problema, você tem outro problema, eu vou entrar com uma ação, que eu vou ganhar aquela ação de você. Eu vou aguçar aquele conflito até. Eu vou aguçar aquele conflito. de trabalhar com o sistema de justiça, trabalhar com o judiciário, trabalhar com as universidades, trabalhar com o Ministério Público, fazer a via inversa. A gente está propondo daqui, mas é interessante que também, lá no sistema oficial, tenham pessoas também sensibilizadas e atentas pela importância da mediação. Agora, essa questão que o Pedro levantou deve ser realmente também um grande desafio, essa ausculta da comunidade, né? Porque também você pode chegar lá e atrapalhar até. Eu fico imaginando, assim, comércio local, que tem muita coisa informal, né? As pessoas podem até ver com certo receio, né? Você discutir ali formalidade, direitos trabalhistas, às vezes não é aquilo que elas querem, né? Como é que tem sido trabalhado isso? A parte orientativa, né? O Pedro acompanhou lá a intervenção, a audiência pública, na verdade, que fizemos na Cidade de Deus, percebeu muito. A gente tinha uma ansiedade de implementar a Casa de Direitos, né? E a própria Justiça Comunitária lá e pensávamos num sistema formal. Vamos colocar aqui um juizado, vamos colocar aqui o Tribunal Regional do Trabalho e tal. E vimos exatamente que isso, que a população, ela fica temerária quando se tem uma intervenção muito forte de uma coisa formalizada onde não se tem formalidade. Então, o que nós optamos e faz parte da Justiça Comunitária é a parte orientativa. Então, a gente orienta, dá um prazo, claro, para a pessoa entrar para a formalidade e aí depois vem a questão dos outros direitos, né? E das outras necessidades. É, e nesse cotidiano é muito curioso, né? Porque são realidades muito distintas. Esse é um programa, por exemplo, que fala para o Brasil todo. A realidade da população ribeirinha, do norte, é diferente da população do semiárido, que é diferente da população do interior do sul, que é diferente das favelas. Mas tem uma lógica das relações que são muito similares, né? As pessoas passam por questões nas relações com os vizinhos, com os familiares, nas escolas, no ambiente de trabalho. É, tem até um depoimento ali de um morador que ele fala em todas as classes sociais, você tem conflitos. Claro, exatamente. O conflito é da natureza humana, né? Quer dizer, e quando o Justiça Comunitária pega o conflito como cerne da questão, e não talvez o direito positivo, tradicional, ele se relaciona com todos os ambientes e com todas as pessoas. E aí é conflito, assim, do vizinho que joga lixo no outro, no terreno do outro, que rouba a manga, que rouba a fruta, que de repente bota um som alto e a família do vizinho tem um bebê que está precisando dormir ou que o pessoal trabalhou de noite e dorme de dia. Enfim, são dinâmicas do cotidiano, né? E aí nesse espaço, às vezes, faz muita falta você ter um lugar onde você possa recorrer e produzir um espaço de diálogo. O espaço de diálogo não é uma combustão espontânea. Ele precisa, às vezes, ser experimentado, ser treinado, ser fomentado, ser facilitado. E é um pouco isso que o Justiça faz, né? O Justiça Comunitária faz. É criar um ambiente que favoreça o espaço de diálogo. E você tem visto bons resultados? Ah, são resultados bons, quer dizer, interessantes e muito significativos na vida dessas pessoas. Eu acho que quando você... É claro que tem números e aí o Marcelo talvez possa dar alguns números para ter essa dimensão, mas mais do que os números tem a vida de pessoas, de famílias, de comunidade que vão se transformando. A gente viu no vídeo os depoimentos genuínos, verdadeiros. Não é um espaço treinado, né? As pessoas percebem que encontraram um lugar de poder colaborar para a sua comunidade, de poder facilitar a vida de um vizinho e que, às vezes, isso transforma enormemente destinos de famílias e de comunidades. É uma experiência ainda muito recente. Já tem como medir o impacto? Você, pelo menos, poderia dar alguns exemplos de situações? Tem, tem impactos significantes. Temos comunidades, assim, que antes da implementação da justiça comunitária eram comunidades extremamente conflituosas, violentas. Cito aqui a comunidade de Pirambu, no Ceará, em Fortaleza, que tinha um alto índice de violência naquela comunidade. Hoje, o que a gente encontra lá é a própria comunidade enxergando a justiça comunitária como um espaço para resolver o conflito e para afastar a violência daquelas pessoas. Porque a gente costuma falar, e o Pedro é especialista nisso, ele pode também nos ajudar, a gente trabalha, às vezes, com uma espiral do conflito. O conflito, ele começa de um tamanho e toda ação tem uma reação no conflito. Então, a espiral, ela vai aumentando da forma que aquele conflito ele vira uma coisa maior. Então, hoje, dos dados que temos dos 20 núcleos implementados, são 60 mil atendimentos, 60 mil atendimentos, aproximadamente 17 mil mediações já realizadas e um sucesso de 70% das mediações. Então, quer dizer, 70% daquelas situações que foram levadas lá foram mediadas e as partes saíram contentes, saíram conversando, saíram dialogando. Os filhos voltaram a jogar bola no campinho ou na rua. Enfim, você vê que a sociedade ali ela não fica dividida, ela não entra naquele fragelo que infelizmente acontece. E o que? Você quer comentar sobre isso? Eu quero só complementar duas coisas que o Marcelo traz, que são elementos para mim muito emblemáticos. primeiro no Rio de Janeiro, onde eu vivo e acompanho, eu acompanho também algumas oficinas que a Glaucia fez junto com a Secretaria de Direitos Humanos lá do Estado, que fez nessas áreas, fez na Providência, na Cidade de Deus, no Alemão, no Pécio do Alemão, no Borel. E é um espaço de você dizer o seguinte, de que maneira que esse projeto pode contribuir, de que maneira que essa iniciativa pode contribuir. e os lugares são muito diferentes, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua realidade e vão apontando, olha, aqui o lixo é o nosso maior problema. Aqui o nosso maior problema é um espaço de remoção das casas. Aqui é o saneamento. Aqui é o saneamento. E aí a gente percebe que tem esse processo de você construir espaços de participação. Então a mediação também e no desenho de justiça comunitária você tem um sucesso do atendimento interpessoal, da relação do conflito interpessoal, que é um dos focos principais que é importante, mas tem um desafio também que o justiça comunitária se propõe e que eu acho muito interessante, que é de pensar coletivamente. É de pensar situações de resoluções não entre pessoas, mas entre grupos. No caso do saneamento, numa comunidade, você ter soluções para aquilo, do lixo, enfim. E a voz, o relatório que a juíza Glácia fez mostra isso. Acho que a conclusão que ela chegou em síndice é isso. a sociedade, a comunidade não tem voz. Ela quer ser ouvida, quer ser ouvida para falar o seguinte, falta, tudo bem que tem um prazo para implementar um determinado serviço, mas falta, por favor, nos atenda. Então, acho que a simbologia está aí, da comunidade poder ser ouvida. O Pedro estava falando dessa diversidade, que no Acre, enfim, em cada região tem as suas situações. Os capacitadores são os mesmos, são professores, como é que é administrado isso? São especialistas, existe uma capacitação inicial fomentada por especialistas em mediação comunitária, depois se forma uma rede, de modo que os próprios núcleos possam continuar dando essa capacitação, dando a parte de orientação em direitos, e também uma capacitação onde são convidados os outros especialistas, o Pedro é um dos especialistas que são convidados, para continuar, porque por mais que tenhamos especialistas em mediação comunitária, as próprias pessoas que depois de capacitação possam continuar ajudando aquele núcleo, é sempre bom reciclar, reciclar uma determinada pessoa que atua no norte, possa fazer uma capacitação no sul, da mesma forma do sul possa fazer capacitação no norte. Então, é todo um trabalho. É uma troca também. É uma troca. É uma interação. É uma interação. E não é um equipamento público pronto. Não é um... Não vamos aqui medir a importância de se ter um núcleo da justiça comunitária e um hospital. Mas o hospital, você coloca lá o hospital, equipamento público, com os seus equipamentos, com os seus médicos, e funciona. A justiça comunitária, não. É uma construção mesmo. É uma construção mesmo. E a pessoa, a parte, a principal parte da construção é a comunidade. A comunidade tem que acolher. A comunidade tem que... Ela tem que ficar próxima daqui. Tem que acreditar naquilo para termos o sucesso da iniciativa. Bom, vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail www.cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com.br Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Cenas do Brasil, que hoje fala sobre justiça comunitária. Estão aqui comigo, Marcelo Vieira, secretário de reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, e Pedro Strozenberg, especialista em mediação comunitária. Nós estamos encerrando o bloco, falando na capacitação dos agentes, nos cursos. O Pedro queria comentar alguma coisa sobre o papel do mediador, né? É, que é um papel central, né? Quer dizer, realmente a mediação, ela dá uma oportunidade, um reconhecimento das pessoas participarem, terem uma atitude proativa e também facilitadora do seu papel comunitário, que é muito importante. Então, a mediação não exige um diploma, não existe uma formação acadêmica, profissional. A mediação é um espaço de participação que pode envolver um freio, que pode envolver um professor, que pode envolver um líder comunitário, uma feminista, um líder juvenil. Então, nesse sentido, a mediação, ela se soma, digamos, é um conhecimento que é agregado a uma perspectiva de participação, de contribuição social, de responsabilidade social que os indivíduos têm. Então, nesse sentido, acho que a capacitação é muito importante porque dá um instrumental, dá um ferramental, mas ela se soma, tem um adicional fundamental aí que é a forma como as pessoas olham a sociedade. E o agente comunitário é um trabalho voluntário ou é remunerado? Olha, basicamente, é voluntário. Existe, no âmbito dos convênios, um valor que é se passado para cobrir eventuais despesas, despesas de locomoção, se houver alimentação, alguma coisa assim, mas é um serviço voluntário. Bom, nós temos aqui algumas perguntas de telespectadores. Marta de Betim, de Minas Gerais. Ela disse, sou de Minas Gerais, gostaria de saber como o Poder Judiciário percebe essas novas ações que estão sendo implementadas pelo Poder Executivo e como acontecem essas ações. Outra questão, como essas ações são avaliadas? Tem resultado mesmo? Quais são os investimentos públicos nessas ações? Gostaria de obter esclarecimento sobre essas questões e parabéns pelo programa e pelo Justiça Comunitário. Bom, o Poder Judiciário vê a sensação que a gente tem que se vê com bons olhos, tanto é que nós temos convênios com o Tribunal de Justiça, não só com o Tribunal de Justiça como com a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público. Então, a impressão que se tem é que é uma iniciativa que tem aí essa preocupação no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça sabe que tendo uma justiça comunitária não é a intervenção que a gente conhece hoje do sistema formal de um Poder Judiciário. E é importante que se tenha um ator do sistema de justiça ou ligado ao governo porque se tem o sistema formal. então pode-se ter vamos dizer assim um acompanhamento não uma fiscalização mas um acompanhamento daquilo que está se fazendo dentro de um espaço que é público. Tinha outra monitoramento. Como acontece você quer responder a outra questão como essas ações são avaliadas e tem resultado mesmo quais são os investimentos públicos nessas ações? Eu acho que essa é melhor o Marcelo responder eu queria dar um palpite na primeira. Nesses 40 núcleos implementados o governo federal investiu 15 milhões de reais 15 milhões de reais no âmbito do Pronace então é um recurso significativo não para implementar um projeto um projeto público um equipamento público na sociedade então 15 milhões de reais se vê que é um recurso totalmente factível do ponto de vista da transformação daquela comunidade da própria sociedade e o acompanhamento disso é feito bimestralmente através de relatórios e existe uma equipe que é composta por servidores do próprio Ministério da Justiça como também desses professores dessas pessoas que vão capacitar então existe um acompanhamento tanto do ponto de vista da execução do convênio do investimento público então tem que ter esse acompanhamento bem como também o acompanhamento da própria política e é natural muitas vezes e o Pedro está aqui deve ter alguns exemplos nesse sentido que uma pessoa daquele núcleo ela possa de alguma forma ter esse viés assim de em algum momento despertar uma vontade de ser um representante maior daquela comunidade que ele tem uma projeção diferente dos demais só que isso claro antes de a gente ter os agentes comunitários existe uma uma sensibilização existe uma uma pré-seleção né identifica-se essas pessoas na comunidade que possam trabalhar com isso de forma voluntária e que não tem no primeiro momento essa pretensão de ser um líder maior dentro dos demais líderes né Pedro eu ia só fazer uma provocação do desafio que o Marcelo tem e a equipe da Secretaria de Reforma Judiciária porque a mim me parece mais fácil lidar com a comunidade trabalhar a perspectiva da mediação comunitária na comunidade do que muitas vezes com o Poder Judiciário eu acho que o Poder Judiciário ainda tem um longo caminho para avançar no reconhecimento do papel desse ator seja da vítima seja do produtor do fato eu acho que se a gente tiver a capacidade de olhar para essas pessoas como protagonistas como participantes das soluções sem excluí-las dos processos decisórios a gente vai ter grandes avanços no processo de transformação e do envolvimento da responsabilização também local então eu acho que o Judiciário precisa avançar talvez um pouco mais precisa ser mais ousado precisa se abrir um pouco mais eu acho que ainda o Poder Judiciário ainda está um pouco tímido nessa contribuição que pode dar tanto a justiça comunitária quanto a outras ações do próprio Judiciário e há um diálogo permanente? não só diálogo como projetos e ações viu Pedro a gente dentro também do Pronace firmamos parcerias com os tribunais de justiça de alguns estados temos uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça para formar juízes e mediadores do Judiciário em técnicas de mediação e composição de conflitos então eu cito o exemplo do Rio de Janeiro que só no estado do Rio de Janeiro através de um convênio firmado com o Tribunal de Justiça desse estado foram capacitados 600 juízes entre juízes e agentes do próprio Poder Judiciário servidores do próprio Poder Judiciário então quer dizer o Poder Judiciário está atento a isso e graças a essa iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi possível uma qualificação e uma capacitação em mediação aos policiais que fizeram as primeiras abordagens nas UPPs então os policiais que estão hoje nas UPPs no Rio de Janeiro eles tiveram uma capacitação na mediação e na conciliação claro que não é ideal o modelo esse o Pedro eu tenho certeza de que ele vai me provocar de novo não é ideal que tenhamos policiais fazendo a mediação de conflitos nas comunidades mas o fato de se ter se encontrar uma situação no Rio de Janeiro como a que nós presenciamos é importante que alguém em um primeiro momento tenha essa iniciativa de se fazer lá pelo menos uma sensibilização e a tentativa de pacificação também dos conflitos bom por falar em UPP nós temos uma pergunta aqui de um telespectador que é da comunidade de Santa Marta meu nome é Carlos Henrique moro na comunidade de Santa Marta no Rio de Janeiro já ouvi muito falar que vão instalar um projeto desses aqui gostaria de saber como essa iniciativa se comunica com a UPP que já está aqui e tem os policiais que dizem que são mediadores eles vão fazer nossas mediações como eu posso confiar no policial e nos mediadores da comunidade muito obrigada abraços Santa Marta nós temos um convênio com o município do Rio que está em fase de estruturação do núcleo na verdade estamos em uma fase de capacitação dos agentes comunitários essa semana praticamente capacitação já está em capacitação lá no Santa Marta a equipe no Santa Marta então mas selecionando agentes já foram selecionados os agentes e agora da seleção agora estão sendo capacitados em média são 30 agentes selecionados que recebem essa capacitação e essa seleção em geral junta líderes comunitários envolve associações locais esse processo lá do Santa Marta eu acompanhei também um pouquinho foi puxado pela prefeitura que é esse convênio com a Secretaria de Reforma do Judiciário mas são com atores locais associações de moradores grupos comunitários que fazem isso agora a pergunta do Carlos tem um elemento interessante que o Marcelo falou que é essa relação com a UPP que é essa relação com os policiais ainda é um tema que precisa ser melhor detalhado estudado pensado porque os policiais são uma autoridade eles tem um papel de autoridade e a mediação e a autoridade tem esse desafio de como é que convivem como é que se compartilham esses espaços um dos grandes problemas que as UPPs tem é ainda a chegada lenta de outros serviços do Estado então fica em cima dos policiais um papel de mediador de autoridade de regulador de assistência tem outra outra pergunta exatamente sobre isso de Carmindo Júnior não está aqui identificado de onde é mas falando qual a sua opinião sobre as UPPs na mediação comunitária então exatamente eu acho que eu acho que a mediação soma em absoluto com a UPP eu acho que a UPP é um programa de mediação e especialmente a UPP social quer dizer o lado a parte completa da UPP não é só a UPP da polícia mas é a UPP também com o lado social com o lado da participação do Estado e esse eu acho que é o tema central da UPP é a mediação é fazer um processo de resgate histórico de construção de um processo de transição para que essas regiões para que essas favelas possam interagir com a cidade de uma maneira que nunca tiveram então eu acho que o tema é mediação agora cada um com o seu cada um então policial fazendo mediação será que é possível juiz fazendo mediação será que é possível são perguntas que eu acho que no próprio processo dessa construção coletiva que o Marcelo falou vão se detalhando vão se esclarecendo eu acho que a UPP é um grande projeto que precisa ser muito olhado muito observado muito acompanhado e com muita participação popular Fortunato do Rio de Janeiro pergunta quem pode ser agente comunitário de justiça quem fiscaliza esses agentes será que uma pessoa que for selecionada para ser agente não pode tomar partido de uma questão só por ser amigo daquela pessoa envolvida na questão isso se verifica? claro os mediadores e mediadoras são seres humanos e tem sentimentos valores opiniões isso é parte de um processo de construção coletiva agora o que a gente espera e a expectativa que se tem é que as pessoas que estejam nesse papel de facilitadores mediadores tenham cuidado tenham sensibilidade tenham capacidade de escuta tenham capacidade de transformar a emoção quer dizer lidar com a emoção a emoção é parte do jogo não tem como você tirar ela do cenário ela é parte ali do jogo e esse é um risco mas é um risco que o processo a construção de um contexto minimiza essa importância é muito é muito relevante o perfil desse mediador ou dessa mediadora no contexto onde ele está inserido a representação que ela tem a participação comunitária que ela tem o respeito comunitário que essa pessoa tem e existe uma reciclagem existe um acompanhamento de pessoas da secretaria ou mediadores locais do núcleo em relação aos agentes o interessante disso agregando o que o Pedro falou é que o núcleo estabelecido funcionando a própria comunidade ou os pares ou os demais agentes comunitários vão identificar a intenção daquela pessoa muitas vezes maliciosa e vão acabar assim convidando para que ela se retire separando o joelho do trigo então quer dizer eles acreditam no projeto e identificam uma pessoa ali que está querendo utilizar daquela situação para outras situações ou que não está cumprindo aquele dever que ele foi convidado na verdade que ele aderiu através de um convite que não foi uma coisa forçada então o próprio sistema vai fazer com que ele se retire você não se adaptou não serviu paciência exatamente essa função bom gente o nosso tempo está bem curto tem mais uma pergunta aqui de Marco Antônio Alves do Distrito Federal como um morador pode solicitar a instalação de um núcleo de justiça comunitária na sua comunidade olha pergunta muito boa muito boa boa no sentido sim de que as pessoas que estão assistindo ao programa identificaram como uma iniciativa que pode ser recebida que deve ser recebida pela comunidade então pedia ao Paulo não é Marco Antônio pedia ao Marco Antônio que faça um contato com a prefeitura de onde ele mora com o governo do estado quem sabe um vereador ou que procure o próprio poder judiciário o ministério público a defensoria pública faça propaganda da justiça comunitária e faça uma gestão no sentido que eles possam demandar o ministério da justiça para receber um núcleo da justiça comunitária claro que é um investimento público temos um orçamento limitado para a implementação desses projetos e claro a comunidade tem que ter esse vié de ser uma comunidade com um índice razoável de violência é um índice que um espaço que não tem tantos serviços públicos para receber nesse momento um projeto como justiça comunitária e Lúcio posso só complementar uma coisa rapidinho que eu acho também importante para quem é da sociedade civil atua no campo também com as ONGs também assim o justiça comunitária traz um modelo traz uma metodologia não necessariamente precisa ser exclusivamente esse o caminho você pode ter outras ações de mediação de participação comunitária de diálogo com tribunais com grupos também do Estado para desenvolver metodologias similares que só não são as mesmas coisas não tem a mesma estrutura mas tem bebe da mesma fonte trabalha na mesma direção então é possível também que as pessoas tenham essa iniciativa e busquem parceiros locais para poder desenvolver atividades de mediação comunitária só fazendo a última provocação e deixando um recado que a mediação ela não é intuitiva então ela tem que ter uma capacitação ela tem que ser formada para ser um mediador porque nós achamos que somos mediadores eu li escrevi alguma coisa achar que eu sei mediar e na verdade a gente sabe que aquilo que você poderia ter uma composição muitas vezes acaba num processo judicial bom gente infelizmente nosso tempo está se botando eu vou dar um minuto para cada um para considerações livres Pedro por favor eu queria agradecer a oportunidade acho que esse tema é um tema de absoluta relevância nesse momento do Brasil nesse papel do Brasil essa construção dialogada entre sociedade civil Estado participação comunitária democracia para mim mediação tem esse lugar central de produzir de facilitar de desenvolver a democracia então acho que esse é um espaço de construção coletiva parabenizar a SRJ que tem sido aí um espaço fundamental de defesa dessa temática de construção desse espaço de mediação no Brasil muito obrigada obrigado Lúcia secretário Lúcia agradecer mais uma vez o espaço agradecer a gentileza da NBR agradecer pelo espaço concedido ao Ministério da Justiça ao Governo Federal agradecer aqui a presença do Pedro o Pedro tem lá inúmeras atribuições esteve aqui conosco para brilhantar mais esse evento e dizer que o Ministério da Justiça hoje o Governo Federal nesses últimos oito anos acreditou sempre que políticas sociais elas mudarão a realidade do Brasil e estamos vendo isso o Bolsa Família a questão da educação da saúde isso tem sido uma bandeira que o Governo Federal levantou e sabemos que com a força com a vontade política isso está transformando o Brasil e acredito que em pouco espaço de tempo teremos aí uma realidade diferente já vimos aí pela questão econômica o Brasil hoje está sendo uma referência lá fora para quem viaja muito sabe que só se fala do Brasil só se quer conhecer o Brasil só acreditam que esse Brasil vai melhorar e com certeza vai então fica aí a esperança e claro que a transformação ela começa de baixo ela começa por aqueles que foram estão e foram há muito tempo esquecidos que são aí a nossa comunidade e a nossa sociedade muito obrigada pela participação de vocês estamos encerrando mais um Cenas do Brasil que hoje falou sobre justiça comunitária agradecemos a presença de nossos convidados Marcelo Vieira secretário de reforma do judiciário do ministério da justiça e Pedro Strozenberg especialista em mediação comunitária agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo twitter www.twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá barra tvnbr barra tvnbr O que é isso?